Estamos prontos para tudo. Anos de estudo e de prática para termos a confiança e convicção de fazer o bem. Um atendimento deve gerar os melhores resultados. Um dever que nos chama dia e noite. Sentir-se bem consigo mesmo é algo único. E ajudar as pessoas a ter esse sentimento através de sua pele é o nosso maior objetivo. Quantas vezes o simples ato de enxergar ao nosso redor já fez o dia ser perfeito. E é uma dádiva da nossa profissão trabalhar para providenciar esse magnífico ato às pessoas. Com os avanços da medicina, descobrimos meios de ajudar cada vez mais quem precisa. Segurança é o que devemos oferecer às culturas mães. Cuidados pequenos para crescerem com saúde e se tornarem bons alunos. Cuidados pequenos para crescerem com saúde e se tornarem bons alunos. Cuidados pequenos para que o presente seja sempre o nosso futuro é nosso maior objetivo. Momentos alegres, intensos, inesquecíveis fizeram parte de nossa jornada. Seis anos foram anos maravilhosos, foram anos incríveis que com certeza vão ficar na minha memória e na memória de todo mundo que viveu comigo essa experiência. Momentos cujos estarão sempre com uma marca preciosa em nossos corações, sendo carregada por todos os caminhos que ousarmos seguir. E sejamos bons médicos, boas pessoas, tenhamos uma vida leve, uma vida cheia de coisas boas para passar para outras pessoas e principalmente para os nossos pacientes. E é aqui e em nossos corações que seguiremos com apenas um objetivo, o de nos tornarmos grandes médicos. Música 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 Caraca, moleque, finalmente é o dia, é minha formatura e vou comemorar. Barros, Casmuc, Casmuc, C Stef, Betina, só de vez em quando que eu vou me lembrar. Caraca, moleque, finalmente é o dia, é minha formatura e vou comemorar. Barros, Casmuc, C Stef, Betina, só de vez em quando que eu vou me lembrar. Acabou seis anos, CRM, graças a Deus, não tô mais de zoo, tô empregador, partiu plantão, vou virar a noite com meu Carimbo na mão. Vem-te embora, do mar do vazão, a gente vai sentir paz